Música Muito embora desde 1994 o Brasil seja considerado, certificado como um país que tem a paralisia infantil erradicada, a poliomielite, infelizmente nós continuamos tendo ocorrência de casos em países na África e na Ásia. Nesses últimos dois anos, apesar de um pequeno número de casos, nove países ainda têm paralisia infantil. Portanto, é extremamente importante que nós sigamos a orientação da Organização Mundial de Saúde e consigamos vacinar o máximo possível de crianças. A nossa meta é vacinar 95% no mínimo das crianças entre seis meses e quatro anos de idade, o que estabelece para nós o objetivo de vacinar, a partir do dia 15 e nas duas próximas semanas, 12 milhões de crianças em todo o Brasil. E estratégias definidas para estados específicos, regiões específicas? A data da vacinação é a mesma. O dia nacional de mobilização é no próximo sábado, dia 15. A vacinação continua nas duas próximas semanas e nós vamos aproveitar para colocar a cadeneta de vacinação de cada criança em dia para as outras vacinas também. Mas a estratégia, ela varia sim de região para região, porque nós temos que adaptar a realidade da população brasileira, que vive em condições muito diferentes. Nós precisamos garantir que a vacina chegue de forma muito segura e ágil para as populações ribeirinhas, para as populações indígenas, nos assentamentos rurais, quilombolas, na região do semiárido, na periferia das grandes cidades. Por isso que nós temos 100 mil postos de vacinação neste sábado, dia 15, abertos, esperando que os pais e responsáveis levem as suas crianças para lá, junto com o Zé Gotinha, compartilhar essa experiência de proteção à vida, de controle, de prevenção da paralisia infantil. Nós temos campanhas muito eficientes, mas o senhor pode explicar por que a vacina é importante para as crianças, para a população em geral, para os benefícios tratados para as crianças e para a população em geral? Olha, a poliomielite é uma doença que mata e que deixa as crianças com muitas sequelas, com a paralisia infantil. Nós, há 26 anos, estamos livres da paralisia infantil, temos o certificado de erradicação, mas, infelizmente, nós temos presença de casos em outros países na África e na Ásia, e, portanto, nós ainda não podemos parar de fazer a vacinação. E quando a gente vacina, além da proteção contra a própria criança, nós criamos uma proteção na comunidade. As fezes dessa criança, já com o vírus da vacina, ela vai se disseminando e, no meio ambiente, se cria uma situação de proteção coletiva. Por isso que a gente sempre diz que vacinar é um ato de amor. Ah, mas a minha criança é saudável, não vai entrar em contato. Isso não importa. O que importa é trazer a proteção individual e uma responsabilidade com todas as crianças do Brasil, principalmente às aquelas crianças mais vulneráveis, aquelas que têm condições socioeconômicas menos favorecidas e, portanto, precisam de mais proteção. Então, é um chamamento que o ministro da Saúde faz a todos os pais, a todos os avós, a todos os responsáveis pelas crianças de seis meses a cinco anos, para que compareçam ao posto de vacinação neste sábado, dia 15, tomem a vacina contra a paralisia infantil e aproveitem para levar a carteirinha de vacinação e colocar em dia aquelas que estiverem atrasadas. É um gesto, como eu disse, de amor e de proteção a nossas crianças. Ministro, como está a questão da campanha da rossiníase? Essa doença também preocupa em relação, inclusive, a crianças e adolescentes também? Nós estamos caminhando fortemente para a erradicação, eliminação, sendo mais preciso, da rossiníase em nosso país. A Organização Mundial de Saúde considera eliminação quando o número de casos é menor do que um caso para 10 mil habitantes. Nós estamos estabelecendo uma estratégia de intensificação das ações. Há uma pactuação com os municípios com uma grande adesão às secretarias municipais, às prefeituras. Dessa vez, praticamente 100%, 98% dos municípios brasileiros que são alvos de casos de rossiníase, 2.300 municípios para ser mais preciso, atenderam a conclamação do Ministério da Saúde e nós vamos caminhar para fazer a eliminação da rossiníase ainda este ano. Ministro, qual a expectativa do governo em relação a essa campanha? Existe a possibilidade de prorrogar em prazo? Como tem sido nos anos anteriores, na comparação? Não, nós não vamos prorrogar o prazo. Nós estamos fazendo a campanha de vacinação no sábado, dia 15, é o grande dia de mobilização nacional. 100 mil postos funcionando em todo o país, mobilizando milhares de trabalhadores da saúde e vamos estender a campanha nos postos de saúde, nos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde por mais duas semanas, até o final do mês, até o final do mês de agosto. Depois disso, calendário nacional de vacinação, rotina das vacinas acontecendo nas unidades básicas de saúde. Mas nós temos certeza que nós vamos atingir a meta de vacinar 12 bilhões de crianças, que nós vamos contar com um grande apoio dos pais, dos avós, dos responsáveis e nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar essa oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. Tanto a vacina injetável quanto a gotinha vão estar disponíveis? Não só a vacina vioral, que é a que nós vamos fazer para as crianças de seis meses a quatro anos, como também a vacina injetável contra a polimielite. E as vacinas, as demais vacinas que fazem parte do calendário de vacinação contra as outras enfermidades, estarão disponíveis nas unidades básicas, nos postos de saúde, nos centros de saúde. Nos postos volantes, normalmente, a gente só tem a vacina oral, por uma questão de manutenção, de preservação e de aplicação. Mais dos 36 mil postos de vacinação que ficam localizados nas unidades básicas, nos centros de vacina, todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, inclusive porque nós queremos aproveitar a oportunidade para identificar se tem alguma atrasada e colocá-la em dia. Ministro, só aproveitando, neste ano teve vários relatos de problemas de diminuição da quantidade de vacinas recebidas pelos estados, como o caso da BCG, por exemplo. Como é que está essa questão e vai essa oportunidade até de ver se alguém não recebeu e aplicá-la? Não, não há esse risco, porque todo mundo recebeu a vacina, nós temos estoques reguladores, nós usamos o estoque regulador do Ministério, ninguém ficou sem vacina e nós faremos a campanha contra a paralisia infantil e a intensificação das demais vacinas, colocando as crianças que estiverem com o seu calendário de vacina em atraso em dia, exatamente porque nós temos disponibilidade de vacina suficiente em todo o território nacional. A questão da ranceníase, você está no bom plano de vacinar, de tratar 20 pessoas que tiveram contato com a beta e diagnóstico de ranceníase e isso vai ser instalado em 13 municípios ainda nesse semestre. Quando que isso deve ser estendido para os demais estados e é um remédio novo? Não, é que na verdade, como é uma doença de transmissão, é uma doença infecciosa transmissível crônica, é fundamental para a eliminação, primeiro, a identificação do caso. Se a gente não suspeitar e não identificar os novos casos, nós não conseguimos fazer a interrupção da cadeia de transmissão. Em segundo lugar, é preciso tratar de forma adequada, por seis meses esse caso, para que ele possa ser considerado curado e, portanto, deixe de transmitir a enfermidade para outras pessoas. Mas nós também estamos fazendo trabalho preventivo, que é a identificação daqueles comunicantes, daquelas pessoas, os familiares, as pessoas que compartilham a vida, que convivem de maneira mais intensa com os casos de ranceníase, para fazer a quimiproflaxia preventiva e, desta forma, interromper a cadeia de transmissão. É claro que a gente também investiga se já existem novos casos a partir dos contactantes. Mas, mesmo que não hajam novos casos, é feita a quimiproflaxia e essa é a estratégia recomendada para a eliminação da ranceníase no Brasil e em todo o mundo. Nós seguimos exatamente aquilo que é recomendado. Porque nós não temos uma distribuição dos casos. A prevalência, ou seja, o número de casos novos, mais antigos, é muito desigual e se concentra em determinados estados. Por exemplo, nós estamos, e eu vou agora no dia 24, muito provavelmente, nós estamos terminando a agenda, nós vamos fazer uma agenda de mobilização no estado do Mato Grosso, com o governador, com os prefeitos, com os secretários estaduais, secretários municipais, agentes comunitários. Por quê? Porque nós temos uma distribuição que não é homogênea do número de casos para o Brasil. E, portanto, para nós é muito importante identificar cidades, regiões do país, que tem uma incidência, o número de casos novos e a prevalência do número de casos novos mais antigos elevados e atuar de forma a produzir nessas regiões, nessas cidades, uma estratégia de identificação de casos e de quimiproflaxia mais intensa. É exatamente por essa estratégia que a gente vai fazer a eliminação da ranceníase no Brasil. Eu e o ministro Renato Janini acabamos de produzir, inclusive, uma nota. Renato, a nota já está disponível? De breve você vai passá-la, né? Posso passar. Você vai passar para vocês, que a gente se posiciona. O cadastro, ele é previsto na lei que criou o Mais Médicos. Ele, nada mais, nada menos, faz do que unificar o cadastro da Comissão Nacional de Residência Médica, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que são as três instâncias, as três instituições que têm competência formal para titular um especialista na medicina. E isso continua. A única coisa que o cadastro faz é unificar essas bases de dados, porque hoje, quando a gente tenta olhar pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nós não conseguimos. Quando a gente olha pelos dados do MEC, fica faltando uma parte. Olha do CFM, falta uma parte. Olha da MB, falta uma parte. E só estamos fazendo aquilo, cumprindo aquilo que a legislação determina. Ter um instrumento, um dispositivo, que permite olhar com transparência aonde estão os especialistas, aonde eles se formaram e aonde eles atuam. E, com base nisso, utilizar essa informação para planejamentos. Vai ser importante para todo mundo. Vai ser importante para o Ministério da Saúde, vai ser importante para as políticas educacionais, para a Comissão Nacional de Residência Médica, vai ser importante para as sociedades especialistas, para o próprio Conselho Federal de Medicina. Eu não vejo nenhum motivo, nenhum sentido em ter polêmica. e quero aproveitar aqui para, novamente, manifestar a minha posição em relação a qualquer questão. Quem quiser estabelecer um conflito com o Ministro da Saúde ou com o Ministério da Saúde, na minha gestão, não vai ter guarida. Nós vamos estar sempre abertos para continuar discutindo, recebendo crítica, recebendo sugestão e fazendo avançar e cumprindo as nossas obrigações. Então, em breve, nós temos 90 dias agora para o Conselho Nacional de Educação, inclusive, definir uma série de diretrizes para poder compatibilizar a formação que as sociedades especialistas fazem. Isso é ótimo. Por quê? Porque elimina qualquer questionamento de que as sociedades especialistas não tenham competência para titular os especialistas. Nós reconhecemos o esforço e a competência das sociedades especialistas, assim como reconhecemos o Conselho Federal de Medicina e assim como reconhecemos a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, não há motivo para ter polêmica. Talvez a intenção daqueles que tentam abrir fogo aonde não há motivo seja outro que não o Cadastro Nacional de Especialistas, uma ferramenta de gestão absolutamente simples inócuas e que não se presta a nenhuma polêmica. Não sei, você tem que perguntar para quem está indo para a guerra. Eu estou indo para a paz. Pelo contrário, não há nenhum sentido. Chega a ser surreal que tente se estabelecer uma polêmica em torno de um cadastro. Chega a ser patético. Patético. Isso não me faz, em nenhum momento, recuar da necessidade imperiosa da gente continuar a discutir. Chega, né? Nós já perdemos muito, todo mundo perdeu muito com esse debate, com essa guerra. Vamos buscar um pouquinho mais de entendimento, serenidade, para enfrentar os problemas do Brasil. Ministro, eles... Desculpa, eu vou prolongar a nossa... Não, não tem problema, não. ...o decreto abre brecha para que o Ministério da Saúde faça de palência, doutor culturado, mestrado... Hipótese alguma. Vocês vão ver na minha nota do ministro Janine, já antecipo para vocês, mas em breve... Já vai descer, vocês já vão receber agora, certo? Está extremamente claro, o mestrado e o doutorado servem para quê? Servem para uma titulação acadêmica. Eu sou mestre, sou doutor. Servem para quê? Servem para poder ser professor da universidade, para ser pesquisador, orientar aluno, jamais para reconhecer título de especialista. Se eu não fiz residência médica... Vou dar um exemplo bem concreto. Se eu não fiz residência médica em oftalmologia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do MEC. Se eu não fiz o curso de especialização de oftalmologia, reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que é a Sociedade Especialista dos Oftalmologistas. Ou se eu não titulei a minha especialização, o meu curso no Conselho Federal de Medicina, eu não posso ter reconhecido o meu título de especialista. O cadastro, ele só unifica as bases de dados. Ele não muda absolutamente nada da regra do jogo. Ao contrário, e eu já ouvi várias lideranças médicas que me parabenizaram por a gente ter cumprido o que está na lei. Na verdade, é uma lei, inclusive, que eu não estava no Ministério quando ela foi promulgada pela Presidenta Dilma e aprovada pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque ela impede qualquer entendimento contrário de que outra instituição privada e etc., venha a querer titular, vender, fazer curso de especialização e tentar colocar no mercado o título de especialista. Ou seja, se consolida, mais uma vez, na lei e no decreto, apresentado publicamente o cadastro, para que qualquer, por exemplo, a saúde suplementar possa utilizar, reconhecendo quem são os médicos que têm título de especialista válido no Brasil. Novamente, homologados, titulados, pela Comissão Nacional de Residência Médica, pelas sociedades especialistas e pelo Conselho Federal de Medicina. As três instituições, na verdade, sociedades especialistas não é uma só, porque são várias e tal, mas as três grupos de instituições que têm competência formal e não muda absolutamente nada. Portanto, é ver o bicho aonde ele não está escondido. É querer arrumar um motivo para brigar quando o momento exige é que a gente converse e cada vez mais trabalhe pelo Brasil. Lamento muito, mas tanto, e falo por mim, e falo pelo ministro Renato Janine nesse sentido, porque nós conduzimos essa política de maneira compartilhada. Continuaremos abertos à participação, torcendo para que os dirigentes médicos, que aos poucos, das entidades médicas, que aos poucos vinham retomando os espaços de participação e diálogo com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação, não recuem. Está certo? Se o objetivo é outro, explicitem democraticamente seus outros objetivos. Mas não usem o Cadastro Nacional de Especialidade para fazer luta política, porque ele não é aquilo que eles querem que seja. Ele é simplesmente um cadastro previsto em lei, regulamentado por decreto, e que vai cumprir o papel de ser um cadastro. Imagina um cadastro virar alguma coisa... Cadastro não é título. Cadastro não vai titular ninguém, ele só vai colocar lá. E em 120 dias ele estará no ar, que é o prazo, a parte que o decreto nos dá, para colocar essa ferramenta de planejamento, gestão no ar. Está bom? Ministro, só mais uma dúvida. Isso pode prejudicar esse rompimento que as iniciativas anunciaram? Pode prejudicar o mais especialidade, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque, quando a gente rompe, tem que ter motivo, né? Tem motivo. E eu não rompi com ninguém. Eu continuo dialogando e pretendo continuar dialogando com as sociedades especialistas, como nós estamos fazendo nesse início de formulação do mais especialidades, certo? Nós estamos dialogando com as sociedades especialistas, com os especialistas. É muito importante, né? Como eu disse, esse momento exige serenidade e capacidade de superar dificuldades. Eu acho que investir no diálogo vale a pena. A gente sempre terá políticas públicas melhores, mais qualificadas, se a gente tiver abertura para ouvir sugestões, críticas. E eu espero que a retomada do diálogo que vinha sendo construído aos poucos com as entidades médicas não se desfaça, né? A Federação voltou a participar do Conselho Nacional de Saúde, tem sido extremamente importante. Em vários grupos de trabalho, tem discutido temas diversos. Alguns, a AMB, tem participado. As sociedades especialistas estão a pleno vapor na discussão sobre várias políticas com o Ministério da Saúde, como sempre fizeram, e é muito importante. O Conselho Federal de Medicina voltou a participar de uma série de outros grupos de temas de interesse variados. Vocês chegaram a noticiar algumas dessas iniciativas. Eu não acho que isso tenha significado um reatamento nas relações, confiança total, mas relação humana ou institucional, ela se estabelece na confiança. E ela se constrói no cotidiano. Da nossa parte, nós continuaremos abertos ao diálogo. As entidades médicas participaram da formulação desse cadastro? O cadastro está no decreto, está na lei, está na lei, está certo? Foram discutidas, foram apresentadas pelos especialistas, está certo? Elas não aprovaram o decreto. O decreto é da presidenta Dilma, não é um decreto interinstitucional. Não caberia submeter um decreto à aprovação da entidade médica. Aliás, eu sugeri, o ministro Renato Janine, sugeriu aperfeiçoamento do decreto, mas o decreto é da presidenta da República. Portanto, menos. Agora, a lógica, o conteúdo, todos esses elementos que eu estou colocando foram dialogados. O que não significa, quero deixar claro, que eu tenha submetido a minuta à aprovação. Está certo? Eu ainda tenho juízo, está certo? E sei que cada um, que eles não me apresentam. Quando o Conselho Federal de Medicina vai tomar uma resolução ético-profissional, ele não submete ao ministro da Saúde a minuta final, ainda que a gente possa dialogar. Se eles acharem que é interessante, saber a opinião do ministro. Estou dando um exemplo formal, mas, assim, nós temos uma agenda, e insisto, está na lei do Mais Médicos aprovada em outubro de 2013. Tinha prazo para ser implantada. E nós estamos cumprindo aquilo que está previsto na legislação. Tá bom? Vejam a nota, porque a nota, eu acho que clareia bem, vai sintetizar um pouco do que eu aqui coloquei, mas não é motivo. A minha avó sempre dizia um negócio muito interessante, dizia assim, quando um não quer, dois não brigam. Quando eu brigava com o meu irmão, ia reclamar com ela, assim por diante. Neste caso, um não quer brigar. Tchau.